Bom, vamos continuar aqui, vamos ver se eu consigo passar aqui a partir desse ponto onde nós paramos nosso conteúdo, tá, naquelas duas partes que vocês não tiveram acesso ao vídeo-aula e eu deixei o PDF com os áudios disponíveis para vocês. Mas vamos só dar uma recapitulada aqui para vocês verem as imagens, tá, que eu vou chamar a atenção de alguma coisa para não ficar tão prejudicial, né. Nós fizemos um apanhado da parte inicial sobre os pilares da produção animal, destacando a nutrição, o que é um animal numa condição extrema, numa condição de confinamento, de pastagem. Fiquei bastante tempo falando sobre essa transição aqui do período de uma matriz, né, É um gráfico que eu mesmo fiz à mão, onde mostra as fases fisiológicas do principal animal de um rebanho, que é uma fêmea apta à reprodução, né. Abordamos alguns conceitos básicos da nutrição e sobre o hábito alimentar de caprinos e ovinos, né, os ovinos pastejando de cabeça baixa, o hábito de ramoniar dos caprinos mais intenso, por isso uma seletividade maior desses animais, né. Comentamos sobre alguns aspectos dos ruminantes, relembrando a questão da câmara de fermentação, onde o substrato é degradado por micro-organismos, os produtos que são produzidos, nós temos que atender às exigências nutricionais prioritariamente primeiro dos micro-organismos, que convivem-se bioticamente com os animais ruminantes. E a partir daí, vou voltar aqui, né, tem vários produtos que esses ruminantes vão utilizar, esses substratos resultados do processo de degradação, vão utilizar para a sua nutrição, tá. E essa nutrição de um pequeno ruminante vai depender, é claro, de vários fatores que vão fazer que um determinado animal em uma determinada fase, para um determinado objetivo, exija X ou Y de proteína, de energia, cálcio, fósforo, e vários outros nutrientes. Não só a aptidão, raça, mas também a idade que o animal está, a fase produtiva, uma fêmea em lactação, uma fêmea em gestação, machos e fêmeas têm exigências diferentes, e o próprio ambiente fazendo com que a exigência do animal possa ser maior ou menor, dependendo das condições que ele tem para a sua manutenção. Temperatura, por exemplo, é o exemplo típico, quando está muito quente, o animal consome menos, eu tenho que aumentar a densidade de nutrientes, quando está muito frio, o animal acaba consumindo mais, e para não consumir além do que deve, a gente acaba diluindo um pouco os nutrientes dentro da dieta, tá, por unidade. Nós comentamos também a respeito dessas tabelas como exemplo de exigência nutricional, colocando aqui no primeiro exemplo uma ovelha de 50 quilos, e uma cabra de 50 quilos na segunda tabela, destacando a variação da exigência ao longo das diferentes fases do animal, né, aqui um exemplo bem típico, a energia, um animal de manutenção 2,25, e já no animal lá no início da lactação, quando ele está no pico, chega a 9,53, né, final da gestação, saiu de 2,25 na manutenção, foi para 3,70, com a geração de um feto apenas, e se tiver dois fetos, 4,42, né, uma variação de 323%, mais ou menos, quando você compara manutenção e pico de lactação. Cálcio, então, sai de 2,1, vai para 20,7. Então, são variações muito grandes, nós temos que entender e fazer com que a dieta que nós vamos elaborar, o manejo nutricional, os ingredientes que nós vamos utilizar, seja possível o atendimento dessa exigência, ok? Então, retomando, seria a parte 3 da nossa aula, nós temos aqui o gráfico, o mesmo gráfico que eu mostrei lá na primeira parte do nosso assunto, e recapitulando isso, a gente tem que estar muito atento às questões do quanto o animal consegue consumir e qual a exigência desse animal, né? Essa fase aqui do terço final da gestação é típica disso, né? Se eu não conseguir atender a essa exigência e no momento que começa a haver restrição do consumo quando relacionado à exigência, nós vamos ter mobilização de reservas corporais, o que pode comprometer muito a fase futura desse animal, que é a fase de lactação, e se ele estiver aleitando a cria, vai comprometer também o desenvolvimento da cria. Então, eu tenho que minimizar o máximo possível a mobilização de reservas corporais, dando dietas de acordo com a exigência desse animal. Se esse animal está gerando duas crias aqui no terço final da gestação, a chance de mobilizar reservas é maior ainda, o score de condição corporal dessa vez ainda vai caindo, né? Então, para não comprometer a fase futura, eu tenho que estar atento ao que a gente vai usar como alimento na nutrição desse animal e o manejo desse alimento. Vai fornecer uma vez ao dia, duas vezes, vai à pasta, vai ser confinado, vai ser semi-confinado, ok? E posterior, logo depois do parto, essa recuperação do consumo, ela não ocorre de imediato. A exigência continua alta, ela está passando pelo pico de lactação, tá? E se eu não consigo ainda atender essa exigência para a produção desse leite em taxas maiores, ainda continua havendo mobilização de reservas corporais. A fêmea sempre vai priorizar a cria, tá? E nesse momento já houve mobilização de reservas aqui, continua havendo mais mobilização de reservas aqui porque a dieta não foi suficiente para atender a exigência e quando chegar lá no finalzinho, né? Quando o animal já estiver recuperando a capacidade do consumo, ela mobilizou tantas reservas corporais que o score de condição corporal está muito abaixo daquele necessário para voltar a uma nova reprodução. Isso acaba muitas das vezes prolongando o intervalo entre partos, tá? Esse gráfico aqui está errado, tá gente? O intervalo entre partos aqui seria, na verdade, nós teríamos que ter 5, 6, 7, 8, onde nós teríamos aqui uma nova gestação, tá? Aí sim o intervalo entre partos em torno de 8 meses, tá? O manejo que a gente dá para as crias aqui, como nós falamos lá na primeira parte, também interfere muito no quanto esse animal vai exigir de nutrientes. Se de repente eu estou criando as crias no creep feeding ou com a mamada controlada, menos é exigido da fêmea. E se menos é exigido dessa fêmea, a exigência é menor, esse consumo acaba conseguindo ficar próximo do atendimento da exigência. Muitas das vezes não há nem uma queda de escola de condição corporal que necessite um flushing previamente à próxima estação de monta, ok? Então aí, agora vamos só seguir em frente aqui e ter uma ideia do que é essas exigências, como elas variam de acordo com as fases. A gente olhou bem o que é uma variação de uma fêmea, né? Mas nós temos aí na tabela de exigência nutricional do NRC, como nós já comentamos lá no início, não é só o NRC que existe como referência de exigências nutricionais, de requerimentos nutricionais, nós temos o AFRC, o ARC, o CSIRO da Austrália e agora em 2018 saiu o novo INHA, também com equações para determinação de requerimentos nutricionais. Depois eu vou passar uma visãozinha para vocês do que é esse INHA, tá? Já está disponível, acabei de receber hoje, por acaso, o PDF desse INHA e eu vou deixar disponível para vocês consultarem. Mas vamos pegar o NRC, que é o que a gente mais utiliza, né? E aqui, mostrando essa tabela aqui, nós temos aqui requerimentos para caprínios, leiteiros e de carne para mantença, gestação e lactação. Claro que cada uma dessas fases aqui refere-se a uma fase do animal, tá? E aqui nós vamos ter a concentração que a dieta deve ter de energia, em que local por quilo, tá? O consumo de matéria seca previsto, tanto em quilos por dia, né? Como também em percentual do peso vivo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, caprinos, deire, leiteiros, em manutenção, só em manutenção, vamos supor que seja uma raça pequena, com 20 quilos, tá? Vai consumir em torno de 590 gramas, ou 0,59 quilos de matéria seca por dia, que corresponde a 2,96% do peso vivo desse animal, tá? Isso em termos de consumo de matéria seca, que é importante para a gente ter uma referência. Quando a gente vai nos requerimentos da energia, o quanto o animal requer de energia, não a concentração na dieta, é diferente, tá? O requerimento, ele pode ser dado tanto em NDT, como em energia metabolizável. E aí, o que nós vamos ter nesse primeiro exemplo aqui? O animal, ele requer 0,31 ou 310 gramas por dia de NDT, ou se a gente colocar em megacal, que é preferível a gente sempre, se a gente conseguir os dados de energia metabolizável dos alimentos para alvinos e para caprinos, é preferível a gente usar essa segunda coluna aqui, que ela é mais precisa no atendimento. Então, nós vamos ter aqui 1,13 megacal por dia, que é a exigência de energia metabolizável para esse animal nessa condição de manutenção, tá? Aqui, na tabela do INRC, a gente vai ver mais 3 colunas que é referentes ao requerimento de proteína, tá? E como é CP, nós falamos que é proteína bruta, crude protein. Então, proteína bruta. Só que aqui nós já temos no INRC de 2007, tá? Já houve uma evolução, nós não temos uma única coluna de CP, de crude protein, tá? Nós temos 3, que é em função da quantidade de proteína não degradável no rumen. Então, quando você tem em torno de 20% de proteína não degradável no rumen, você usa essa coluna. Então, você tem que conhecer os seus alimentos, saber se, por exemplo, você está usando uma fonte de proteína que é de alta degradabilidade, média ou baixa, tá? E aí, sim, saber em qual coluna você vai buscar o requerimento de proteína. Por exemplo, o caroço de algodão tem baixa degradação no rumen, né? Já o faro de soja fica numa condição intermediária. Se a gente for usar a ureia, ela é rapidamente dissolvida ou utilizada no ambiente rumenal, tá? Então, pra uma dieta que tem mais caroço de algodão, tá lá, ó, mais de 60% da proteína é indegradável no rumen, eu vou aqui. O faro de soja, na condição mediana, 40% não degradável no rumen aqui, tá? O tamanho de partículas também interfere nessa degradabilidade. A gente tem que também conhecer como é o tamanho da partícula da fonte de proteína que está sendo utilizada na elaboração da dieta, tá? Agora, se é rapidamente degradável, até, no máximo, 20% de proteína não degradável no rumen, a gente utiliza essa linha aqui, tá? Mas, olha só, pra um animal com 20 quilos, nós temos aqui 40 gramas por dia, 38 gramas por dia, 36 gramas por dia, ok? Então, tá aqui a proteína bruta. Nós temos também proteína metabolizável e proteína digestível, mas a gente tem poucas informações dos alimentos a respeito dessas proteínas metabolizáveis e digestíveis, então, por isso, a gente ainda trabalha muito mais ainda com a proteína bruta, ok? Aqui, exigência de cálcio e fósforo, tá? E exigência de vitamina A e vitamina E, vitamina B pra ruminantes, a gente sabe que eles facilmente conseguem o atendimento dos seus requerimentos de vitaminas do complexo B, em função dessa convivência simbiótica com micro-organismos, os quais vão sintetizar aquilo que é necessário de vitaminas do complexo B pra atender aos requerimentos do animal ruminante. Então, a gente vai muito em função do que é necessário de suplementação de vitamina A e E. Normalmente, os alimentos utilizados em dietas pra animais ruminantes conseguem atender sem que haja uma suplementação extra dessas vitaminas A e E. Às vezes, numa situação muito especial de um animal de altíssima produção ou pra que tenha uma determinada característica de carne, por exemplo, a gente acaba suplementando uma ou outra ou as duas vitaminas, ok? São situações bem especiais aqui. Bom, então aí a gente tem pra animais em manutenção, pra animais não leiteiros, ou seja, manutenção somente, mas não são leiteiros, nós temos a variação do peso desses animais, de acordo com a genética, aí aqui a gente já tem caprinos leiteiros, né? Já na fase de breeding, ou seja, na fase da estação de monta, na fase de acasalamento, então já há uma exigência um pouco maior. Se eu vou fazer uma dieta de flushing, é essa aqui que eu vou utilizar, pra animais leiteiros, no day, pra animais não leiteiros, tá? E aí segue, eu não tô com todas as tabelas aqui, eu tô utilizando essa como exemplo pra explicar como que funciona a tabela do NRC pra vocês, mas se a gente seguir aqui, nós vamos ter, por exemplo, a exigência, no início de gestação, early gestation, né? Considerando que tem apenas uma cria sendo gerada, tá aqui, ó, single, key, key, né? Desculpa meu inglês aí, mas só pra vocês terem ideia de que nessa coluna aqui a gente estaria início de gestação gerando apenas uma cria. Então, por isso que o diagnóstico de gestação, às vezes é muito importante, nós comentamos sobre isso lá em manejo reprodutivo, tá? Fazer o diagnóstico permite saber se eu tenho fêmeas gerando duas ou mais crias, ou uma cria apenas, e separar em lotes e otimizar o uso do alimento, atendendo especificamente cada um desses animais em condições diferenciadas, né? Vamos seguir aqui, ó, ainda continua com caprinos, tá? A gente tá aqui, início de gestação, só que nesse caso aqui de animais não leiteiros, tá? Aqui, início de gestação, animais com duas crias não leiteiros, com três crias não leiteiros, tá? Aí já vem fase final de gestação, onde a exigência já vai aumentar bastante também, no dating, ou seja, com uma cria, tá? Depois nós passamos aqui já pra uma tabela que tá mostrando lactação, início de lactação, que é quando passa pelo pico da lactação, só que nessa condição aqui a gente tem a produção de leite, já por ser animais leiteiros, a cria não é manejada em conjunto, né? Então, destinada apenas à produção de leite, e tá aqui mais ou menos a produção média desse animal, se ele tiver na faixa entre 5,82 a 8 quilos de leite por dia, essas são exigências, claro, variando de acordo com o peso do animal. Aí a gente tem já uma fase, início de lactação, que passa pelo pico, de um animal que produz muito mais, entre 6 a 9,65, e aí vai, né? A gente vai variando aqui já meio de lactação, né? E se a gente for mais à frente, vai ter o final de lactação. Aqui já são animais em crescimento, crias em crescimento de raças leiteiras, né? Aí seriam fêmeas, dollings, ou male e machos castrados, né? Onde você tem aqui a faixa de ganho de peso, e depois todas as outras colunas, de acordo com o que eu já expliquei pra vocês anteriormente. Então, eu tenho animais aqui que pesam 10 quilos, mas tem aqueles que têm potencial muito pequeno de ganho, 25 gramas por dia, 100 gramas por dia, 150 gramas por dia, ou 200 gramas por dia. Então, a genética aí define bastante aonde a exigência, os requerimentos vão ser tomados, né? Se for animal com 15 quilos, com 20 quilos, com 25, 30, 35, com faixas de ganho de peso diário diferente, ok? Aí já aqui já tá bem específico em relação à raça, né? O MRC já traz uma exigência, por exemplo, pra animais da raça boé, que talvez dentro da espécie caprina sejam aqueles que são mais especializados na produção de carne, e já com exigências bem específicas pra essa raça. Já se consegue pegar, por exemplo, pra um animal de 20 quilos, que tenha ganho de 250 gramas por dia, quais são os requerimentos nutricionais que uma dieta deve fazer, deve atender a esse animal, tá? Bom, aqui nós já estamos numa tabela que é também do MRC, mas não pra caprinos, no caso seria pra ovinos, né? Também vem aqui ovelhas adultas, maturíos, ou seja, pra manutenção, ou pra época da estação de monta, breeding, né? Aí você vai levar em consideração o peso adulto desse animal, ok? E qual a variação de ganho que vai ter por dia desse animal em função de uma recuperação da condição corporal, essa dieta breeding, ela é a dieta que a gente utiliza no flushing, né? Você tem que recuperar o quanto tem que recuperar, qual é a quantidade que eu tenho que colocar de cada nutriente pra esse ganho que precisa ser recuperado em determinado período de tempo, tá? E posteriormente, claro, esse animal ficando gestante, já vem a dieta de início de gestação, considerando uma cria ou duas crias, peso de acordo com a genética de cada animal. Aqui, início de gestação, considerando três crias. Final de gestação, mesma coisa, uma cria, duas crias, três crias, ok? E aí já começa a lactação, início de lactação com uma cria, tá? Aí você tá considerando um sistema de produção onde as crias são manejadas em conjunto com as fêmeas, não é um sistema de produção de leite, normalmente, tá? E aí nós vamos levar em consideração se a ovelha tem uma cria, duas crias, três crias, o que vai demandar uma produção de leite maior, menor ou mediana, dependendo do número de crias, tá? Então nós temos aí início de lactação com uma cria, aqui com duas crias, aqui com três crias e vem uma produção média de leite nessas fases, tá? E aí a gente leva em consideração, dentro dessa condição, o peso adulto dessa fêmea. Já no meio de lactação, repete a mesma coisa que nós temos pro início da lactação, tá? Com variações do número de crias, ok? E aqui para a production only, ou seja, seria um animal em início de lactação sem as crias, um animal que é destinado à produção de leite. Que produção de leite? Entre 2,37 a 3,97 quilos de leite por dia. Aí esse animal, sem manejo das crias em conjunto, teria essa exigência de acordo com o peso adulto, né? Aqui nós já temos, já com uma cria no meio da lactação, tá? E aqui já uma outra tabela, outra página, onde nós vamos ter aqui crescimento de crias, de cordeiros, que a gente considera aqui, no caso do NRC, ele considera animais de maturidade tardia ou animais de maturidade precoce. Early maturing, ou seja, maturidade precoce, ou late maturing, maturidade tardia. Então, qual a genética que eu tenho em mãos? É um animal de precocidade ou um animal tardio? Animal tardio não quer dizer que é um animal ruim. A genética daquele animal diz que ele vai chegar ao peso adulto numa fase um pouco mais tarde do que comparado aos animais mais precoces. E aí a gente tem aí a variação do peso do animal, um animal de 20 quilos ganhando 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas, e aí você tem um animal de 40 quilos ganhando 500 gramas por dia. É a exigência que você vai... Aliás, são os requerimentos que você deve atender no manejo da dieta, ok? Então, só para ter uma ideia de como funcionam essas tabelas, não estão todas aqui, são só para exemplificar, tá? Nós combinamos hoje que o Fabrício, que trabalha com a gente, ele está com o NRC, ele vai tirar uma imagem de outras partes da tabela para que eu possa disponibilizar no campus virtual para vocês. Bom, enfim, eu vou finalizar aqui e ver se a gente conseguiu gravar esse vídeo, né? Eu estou gravando aqui pelo 4G para ver se realmente o problema é da internet. E se der tudo certo, eu continuo aqui utilizando o LUM. Falou? Muito obrigada, gente! Até a próxima. Na finalização.